A rotina de Maristela e Meg é essa toda semana. A visita à clínica veterinária é sagrada. A cachorrinha que tem dois anos de idade recebe os cuidados da doutora Ana Carolina desde que era filhote. A dona, ou melhor, mãezona, trata dela como se fosse uma filha, com direito a diário, com as informações e fotos do dia a dia. Eu faço o diário, tudo que se passa com ela, todas as doenças, desde quando ela chegou em casa, eu venho registrando aqui nesse caderno. Então, as doenças, as vacinas, os banhos, para mim ter uma noção de quanto tempo que ela já tomou o banho, para estar trazendo para o outro banho. Durante a consulta, além de avaliar a saúde de Meg, a doutora verifica o cartão de vacina. Documento muito importante para prevenir doenças. Isso aqui é a vida do cachorro, porque as principais doenças que acometem ele no decorrer da vida e podem trazer óbito, a gente tem uma certa prevenção nessas vacinas. Então, estando com isso aqui em dia, é uma boa garantia de que o animal vai passar um bom tempo da vida dele saudável. O grande problema é que poucos proprietários se preocupam em guardar o cartão de vacina. Às vezes, tem o cuidado apenas quando o bicho ainda é filhote. E com essa atitude, além de comprometer a saúde do animal, podem afetar a própria saúde. Em termos de doença e vacina, principalmente a leptospirose, que é uma doença transmitida por urina de rato, e que o cachorro está assim susceptível, ele pode transmitir, e isso pega nos seres humanos. E já que a saúde está em dia, a preocupação com o Meg agora é outra. Ela faz parte desse mural. Está em busca de um namorado. Mas tudo com calma. Nada acontece sem a aprovação da mãe. Depende dela se ela gostar do namorado, né? Aí, e se eu aprovar, aí tudo bem. Depende dela se ela gostar do mesmo. Depende dela se ela gostar do mesmo. De algum momento tal paredeétait? Obrigado.